Eu acho que uma coisa que a gente tem focado muito e tentado achar mecanismos de identificação disso já nos trainees e estimulado muito ao longo do desenvolvimento das carreiras é a capacidade de aprendizagem, a capacidade de aprender, reaprender, desaprender, é a curiosidade pelo que é novo, é a capacidade e a aceitação da inovação, isso tem sido fundamental para a gente e isso seguirá sendo cada vez mais. Não preciso falar porque a essa altura todo mundo fala sobre isso, as inovações estão vindo com a inteligência artificial, isso aí traz um desafio muito grande para você continuar criando mecanismos de inclusão das pessoas com menos experiência, do aprendizado disso ao longo do tempo e não a simples substituição de algumas tarefas que essas inteligências artificiais acabam trazendo como solução. Então a gente procura muito e de fato não é perfeito porque a gente fala, quando a gente faz, por ano a gente está contratando perto de mil pessoas vindo dos bancos universitários, a cada ano isso. A gente quando abre um processo de seleção nessa dimensão para trazer isso, a gente recebe 30 mil, 35 mil currículos no mercado, inscrições. Então é possível que ao longo do processo algumas injustiças sejam cometidas, a gente tem tentado aprender com isso e ver como é que a gente elimina essas injustiças, porque a gente quer dar oportunidade para aquele que reúne essas características. O que é a capacidade de ter essa aceitação, esse olhar plural, acho que foi assim que a Débora falou para isso, a diversidade não é simplesmente a diversidade por ser diverso, mas a diversidade de ideias, de visões, de experiências, que acho que é isso que faz a riqueza do nosso ambiente aqui. Então acho que a capacidade que a pessoa tem, a sua atitude, seu comportamento, sua forma de encarar o aprendizado ao longo da carreira, evolução e aceitação desse ambiente diverso é algo que tem sido muito marcante nos nossos processos de seleção aqui dentro. A gente falou sobre esse ambiente híbrido que a gente vive hoje, isso tem sido um desafio adicional onde a gente procura achar mecanismos de trazer uma inclusão maior, uma aproximação, maior proximidade, maior com essas pessoas. para evitar que a gente tenha profissionais que não tenham essa experiência de aprendizado coletivo. Isso é fundamental. O nosso negócio, o trabalho em equipe, o espírito da colaboração, da cooperação é fundamental também. Então a gente tenta identificar tudo isso nesses processos de seleção para garantir que todo esse investimento que é feito seja um investimento na direção correta e na preparação dessas pessoas para esses desafios. Então a gente tenta identificar tudo isso.